E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como entender os melhores pontos de entrada no mercado para fazer sua venda ou para fazer sua compra. No caso aqui, eu estou fazendo uma venda nessa região, porque eu entendo que o gráfico chegou no ponto de busca do seu interesse. O que o gráfico busca todo dia? O gráfico busca liquidez. Ele está subindo um pouquinho mais, está vindo buscar essa região um pouco mais acima, sem problemas. Eu vou entrar até com duas taxas, por quê? Quando você começa a entender qual é o ponto de interesse do gráfico, você começa a entender a sua movimentação. Entendendo a sua movimentação, você vai ver a lógica e a razão do gráfico. Entendendo essa lógica e razão, você começa a compreender quais são os melhores pontos de entrada do gráfico. Então, eu vejo aqui, de forma simples e lógica, o gráfico tendo os pontos de desequilíbrio em região de oferta e demanda e o seu ponto de equilíbrio em 50%. Isso aqui é o chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio em 50% é uma região onde o gráfico pode buscar o movimento. Está lá, não computou minhas três taxas, computou só duas taxas, mas eu vejo o gráfico trabalhando nesse ponto e buscando o quê? Pontos de interesse. Então, o que você vai precisar ver no gráfico todas as vezes que você vai fazer suas entradas? Você tem que entender no gráfico quais são os pontos de interesse do mercado, porque esses pontos de interesse são os melhores locais para você fazer uma compra ou fazer uma venda no gráfico. Então, você que quer aprender de forma clara isso, através dessas dicas, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o comentário após a aula que você vai, aos poucos, compreendendo de forma muito clara sobre isso. Inclusive, eu deixo um presente para você aqui, que é um e-book de 16 padrões que eu utilizo todo dia para fazer a minha entrada, padrão de vela. Você pode entrar no meu canal do Telegram, fazer o download, os links estão aí, tanto no banner do canal como abaixo do vídeo. Entra em mensagem fixada, vai ter dois links aqui para você fazer o download. Você escolhe qual faz, tá? E aí você vê o resultado dos alunos. Olha aqui o Desc, que coisa linda. O Desc bote meta todo dia. E ainda ele diz assim, ó, é só seguir o plano, técnica, mentalidade e gerenciamento. Exatamente. Então, aqui no canal do Telegram, você cresce junto com os alunos, ó. 4x0, o Nivaldo fazendo a entrada, o Helder fazendo 16x0, o Val aqui, ó, fazendo 6x1. Então, você vai aprendendo conforme os alunos vão narrando. Ó, o aluno fazendo a propaganda do Cadu aqui, dizendo aqui, quando perguntam para ele como ele consegue fazer dinheiro na internet, ele fala primeiramente a Deus e depois os seus ensinamentos. Aí ele indica aqui o canal do YouTube e assim por diante. Então, entra aqui no canal do Telegram, faz o download do e-book, vai estudar. Dúvidas? Manda aqui um direct para mim, ó, uma mensagem para mim no meu Instagram. O meu Instagram é CaduRinaldi, o link também aí está no banner do canal, no link da descrição, tá? Na bio aqui tem meu WhatsApp, tenho acesso ao treinamento. Está com 60% de desconto, que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Por quê? Porque é um valor irrisório pelo que você vai aprender, onde você tem acesso vitalício e tira dúvidas diretamente comigo, tá bom? Então, vamos lá para o gráfico. Se você me perguntasse quais são os melhores regiões para fazer uma entrada no gráfico em opções binárias, eu vou sempre responder o quê para você? Que os melhores pontos de entrada são os pontos de interesse no gráfico. Então, eu preciso entender qual é o melhor ponto de interesse do gráfico em que os trades institucionais estão procurando para eu fazer o meu movimento de continuação ou reversão do gráfico. Como agora, aqui é um movimento de venda. Eu vou procurar um movimento de venda nessa região. Por quê? Olha o tamanho desse candle aqui. Olha a força do movimento desse candle. Esse preço está chegando praticamente 50% onde ele vai encontrar aqui o empecilho de movimento. O que eu vejo com isso? Eu vejo uma movimentação clara de continuidade de preços. Ah, Cadu, mas e se o preço não for buscar lá no ponto, lá no fundo embaixo? Não tem problema. Por quê? Opções binárias, nós precisamos de um PIB apenas. Apenas de um PIB de movimentação. Agora, quando eu chego aqui no gráfico, eu vejo o ponto de interesse do gráfico. Qual foi o ponto de interesse? Se ele está em uma região de oferta, ele está buscando o quê? Ele está buscando a região de demanda. Por quê? Porque se ele já veio buscar a liquidez que estava aqui em cima, agora ele precisa buscar a liquidez de compra. O mercado precisa comprar barato. Está lá, entradinha perfeita. Então, este candle aqui já me mostra o interesse do mercado. Esse candle é um candle chamado candle de força. Isso sim é um candle de força. Então, ele já me mostra que o interesse do mercado é de manter a venda até o próximo ponto de interesse. Então, esses pontos de interesse você consegue identificar no mercado conforme você vai aprender na movimentação do mercado, a lógica do mercado, o interesse do mercado. Quando você começa a aprender como operar suporte e existência, como operar oferta e demanda, como operar uma tendência, como ver o contexto do gráfico, como entender essas estruturas gráficas, como elas se movimentam. Aí você vai entendendo através das marcações que você faz das regiões, esses pontos de interesse. Entendendo os pontos de interesse, você vai começar a identificar onde é a melhor região para se fazer uma compra ou se fazer uma venda no gráfico em opções binárias. Qual é a melhor região de suporte ou resistência para eu fazer uma compra ou uma venda no gráfico? Você vai começar a identificar essas regiões. Ou você vai começar a identificar como seguir a tendência até as regiões. No caso, como eu sei que essa tendência vem até uma região de liquidez, eu simplesmente segui a movimentação do gráfico até esse ponto de liquidez. Entendeu? Então, procure pelos pontos de interesse. Vamos ver se tem um outro ativo aqui. Ó, euro SD que eu trabalhei veio aqui para baixo, euro GBP veio para cima, GBP JPY. Vamos ver como ele está trabalhando. Ó, não tem nada tão claro, né? GBP JPY. O SD JPY, vamos ver. O JPY está trabalhando bem, né? Ó, ele está em uns 50% desse movimento, mas também não mostra opção de correção aqui na região. Então, ele está bem indefinido, né? O SD JPY. Ele veio buscar aqui, ó, uma região de liquidez, um ponto de interesse. Está voltando. Aqui é outra região de liquidez, mas ainda não está claro se ele quer fazer o movimento de compra nessa região ou não. Ou ele vai continuar rompendo e vai continuar o seu caminho. Ele está indeciso ainda. Eu precisaria de um padrão de vela, de um padrão de movimento para entender aqui qual é o interesse. Vocês viram qual a importância dessa confirmação do movimento? Essa é a grande dinâmica de confirmação de um interesse no gráfico. Que eu sei que esse ponto aqui é de interesse, isso eu sei. Agora, eu preciso saber se o interesse do mercado é continuar comprando naquela região ou é continuar vendendo. É isso que vai fazer com que eu faça uma venda ou uma compra. Então, para mim, aqui é venda. Porque eu não vejo o interesse do mercado de sair comprando nessa região. E aqui, ó, é uma região... Que região que é essa aqui? De equilíbrio. Tem muita gente que fala assim, a região de equilíbrio é região de correção. Não. Região de equilíbrio é uma região de equilíbrio do gráfico. Se eu tenho as extremidades como desequilíbrio no gráfico, eu tenho a região de 50% como equilíbrio. Agora, qual é o ponto de interesse do mercado? O ponto de interesse do mercado é buscar a região de desequilíbrio ou ponto de equilíbrio? É aí que eu vou ter que ver o que o mercado está fazendo. É aí que eu vou ter que procurar o entendimento que o mercado está fazendo. Olha o que aconteceu. Ele está buscando a região como equilíbrio. Então, eu estou tomando um loss. Olha o gráfico subindo. Eu, JPY, é isso aí. Olha o gráfico subindo. Já viu aquela região como equilíbrio. Pronto. Já entendi o movimento. Então, agora eu vou corrigir. Tomei meu loss. Agora, eu vou seguir com ele. Olha o loss tomadão bonitão aqui. Está vendo? Olha que interessante. Olha o candle que ele me deixou na região. Sem força, sem volume. Isso aqui eu entendi que ele ia fazer o mesmo movimento que aqui para buscar o ponto de interesse da demanda. Mas não. O que aconteceu? Entrou força compradora. Cadu, isso pode acontecer no gráfico? Pode acontecer. Entrou força compradora no último momento. O que ele fez? Explodiu o preço na movimentação. O que eu fiz com ele? Então, já que ele quer continuar comprando naquela região, ele quer continuar fazendo um movimento aqui de compra nessa região. Então, essa região de equilíbrio se tornou realmente uma região de equilíbrio. Ele quer voltar aqui na região para depois cair? Não tem problema. Vou seguir com ele. Só que eu preciso entender quais são os pontos que o gráfico quer que eu faça a minha entrada. Vocês viram como a gente pode ser levado ao erro pelo próprio gráfico? Está lá. A entrada perfeita. Depois que eu tomei o loss, depois que eu tomo o loss, eu entendo o que o gráfico está fazendo. Então, se ele está nessa região, região de desequilíbrio, que é a região aqui de demanda, e a região de oferta. Entendi o que o gráfico quer fazer. Eu sei que ele pode vir buscar essa região ou outra região. Então, o que ele me mostra? O que o gráfico me mostra nessa região aqui? Ele me mostra que ele tem interesse e ainda buscar essa região, porque ainda deve ter liquidez no Forex. E aí, ele vai buscar o quê? A máxima do movimento. E olha só o candle que me tirou do trade. Por que eu fiz essa venda aqui, gente? Dá uma olhada nesse candle aqui. Dá uma olhada nesse candle aqui que ele fez. Olha aqui, ele fez o mesmo candle e continuou o movimento. Então, a minha ideia era o quê? De ele fazer o mesmo movimento e continuar descendo, para buscar liquidez. De repente, entrou uma causa de movimento, uma força, do nada no movimento. Entendi o movimento. O que eu fiz? Corrigi a análise e continue o movimento. Ah, Cadu, saber análise gráfica significa que, às vezes, a minha análise vai falhar? Não é que a análise vai falhar, mas o movimento do gráfico é tão rápido, ele tem duas opções aqui. Essas regiões de equilíbrio, que é o ponto de interesse no meio do caminho do 100%, sempre vai ter as duas opções. Ou ela pode corrigir, ou ela pode continuar o movimento. Eu optei por continuar o movimento. Depois que o gráfico se movimentou e falou assim para mim, Cadu, eu não vou fazer continuação de movimento, eu vou corrigir. E aí eu entendi o que o gráfico fez e fiz a movimentação junto com ele. Então, entenda isso, entenda de forma clara. Se você chegou num ponto onde o gráfico mostra esse ponto de interesse, ele mostrou para você, através de padrão, que ele tem um ponto de interesse, o que você faz? Você vai seguir o mercado nesse ponto de interesse. Então, você vai sair de uma região A, vai para uma região B. Esses pontos são os melhores pontos de entrada no gráfico. Não adianta você ficar no gráfico, brigando com o gráfico, procurando região para entrar, sem nexo, sem conhecimento técnico. Você tem que buscar o quê? Conhecimento e interesse na entrada. Por exemplo, o SDJPY fiz uma entrada com duas taxas, fiz uma entrada com duas taxas, fazendo um 2x1 aqui por causa do loss. Aqui eu fiz um 3x1 nessa entrada e fazendo aqui mais um 4x1. Só buscando regiões de ponto de interesse. Olha que interessante o mercado chegando nessa região novamente. GBPJPY, mercado chegando nessa região. Está na região que eu posso fazer uma correção? Não. Eu ainda acredito que ele vai fazer mais uma descida aqui. Por quê? Porque o ponto de interesse está aqui embaixo. O ponto de interesse do mercado está aqui embaixo. Então, eu vou aproveitar a movimentação do gráfico para caminhar com ele. Se eu sei onde tem um ponto de interesse de compra, se eu sei onde tem um ponto de interesse de venda, eu sei que o gráfico ou ele vai continuar o preço até o ponto de interesse, ou ele vai corrigir no ponto de interesse. O que pode me tirar dos trades são as volatilidades do mercado na região. Então, quando o gráfico está trabalhando com muito pavio, chacoalhando muita vela, sabe? Quando o gráfico trabalha rápido demais, isso aí pode me tirar do trade. Por quê? Por causa de um detalhezinho. Como opções binárias, nós trabalhamos como PIPs. O PIP é um movimento muito curto no gráfico. Isso pode me tirar do trade. Está lá, entradinha perfeita. O que eu falei para você? Porque esse era o ponto de interesse do gráfico. Esse é o ponto de interesse do gráfico. Por quê? Região de liquidez. Ele vai chegar aqui, vai tocar. Agora, depois desse movimento, o que ele vai me mostrar? Ou ele tem força para buscar a liquidez do gráfico aqui em cima, ou ele vai romper para buscar a liquidez do gráfico aqui embaixo. Por quê? Porque lá no Forex, o gráfico precisa de regiões de liquidez para buscar força de movimento. E é aí que você vai entender os pontos de interesse. Onde você deve comprar? Onde você deve vender? Qual é a melhor região de compra? Melhor região de venda? Uma entradinha aqui, GBP, JPY. Euro GBP, mais uma entradinha aqui, 2 a 0. Euro SD, entre com três taxas, computou só duas, 3 a 0. O SD, JPY, duas taxas, 5 a 0. Só que aí eu tomei aqui a vendita o loss, né? Onde o gráfico me enganou na movimentação, fazendo aqui um 5 a 1. Cestou, né pessoal? Cestou. Então, entenda, entenda. Quais os melhores pontos de entrada em suporte e resistência no gráfico em opções binárias? São as regiões de ponto de interesse. Ou você faz correções nesses pontos de interesse, ou você trabalha a tendência até esses pontos de interesse. Como eu sei esses pontos de interesse? Ah, aí você tem que se aprofundar para entender essa movimentação, entender essa construção de ideia de como os gráficos se movimentam, para você entender como fazer e rastrear essas movimentações. Por isso eu te convido. Quer ser como esses alunos que eu mostrei no início do vídeo? Vem para o treinamento, porque você vai entender tudo isso passo a passo, setor por setor. Pode vir um loss? Pode acontecer um loss? Pode acontecer um loss, mas o loss é exceção. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo no gráfico, gente. Eu falo para todo mundo, depois que você aprende, o loss é exceção. Então, se você entende o gráfico, como ali eu tomei o loss? Tomei o loss, eu já entendi o que o gráfico está fazendo, ele não queria fazer aquilo que eu vi. E aí já ele me mostra o que ele está querendo fazer, eu vou lá e faço o mesmo que ele faz. Porque quem faz o trade é o gráfico, não sou eu. Eu apenas aperto o botão. Eu preciso analisar, entender qual é o ponto de interesse para entender qual é a melhor região de entrada na região de suporte e resistência ou na região de demanda e oferta. Assim, eu vou entender saber ler o gráfico, eu vou entender como interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico, como operar um suporte e resistência, como operar uma oferta e uma tendência, como operar um padrão de vela, como operar uma tendência. Ou seja, eu vou ter técnica suficiente para fazer as minhas entradas, para fazer a minha análise com lógica e razão. E parar de apertar o botão de qualquer jeito, achando que eu sei alguma coisa, quando na verdade a técnica tem que sobressair. A razão sobre emoção sempre tem que sobressair, porque senão o gráfico vai te controlar e você não sai do lugar. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido com mais essa aula. Sextou, né? Espero ver vocês amanhã aqui numa próxima aula, no próximo trade. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Quer aprender como funciona? Vem para o treinamento, eu te espero para poder te ajudar naquilo que for necessário. Tá bom? Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui. 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 Obrigado.